Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras desta casa, funcionários, as pessoas que nos acompanham de casa, as pessoas que estão aqui hoje assistindo a esta sessão. E eu gostaria de me dirigir também à senhora Juliana. É um momento delicado, momento difícil realmente de colocar palavras à senhora pela perca do seu marido, mas estar vereador é buscar meios e alternativas para que a gente possa estar, além de conversar com os secretários que estão nas pastas hoje, é buscar meios também por parte do Estado. Quando eu digo isso, senhora Juliana, eu relato que dentro do União da Vitória nós temos a 6ª Regional de Saúde, que é o braço direito da CESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. E, quando você relatou na tribuna, me chamou muito a atenção, porque, além de nós buscarmos meios para que venham somar o União da Vitória, nós precisamos melhorar o que tem. Nós precisamos buscar meios e alternativas. Conforme o teu relato, muitas pessoas estão sofrendo também. E isso faz com que nós, vereadores desta casa, possamos ir à busca de alternativas e tentar levarmos esse assunto, como a senhora colocou, para que, junto ao meio do Estado do Paraná, possa dar um suporte ao nosso município, especialmente à Secretaria de Saúde. Quando eu digo isso à senhora, a gente precisa entender que existe todo um trabalho em cima disso. Pode existir problemas, mas a gente precisa saber até que ponto. Hoje foi o Sidney. Amanhã pode ir a Maria, pode o João. E a gente sabe que a gente não quer perder um ente querido da família. Mas nós precisamos melhorar a saúde. Nós precisamos melhorar o que nós temos. Então, eu me coloco à disposição, porque, quando eu assumi esse compromisso de estar vereador, eu assumi, acima de tudo, ouvir as pessoas. E, ao trazer esse assunto a esta casa, eu estarei amanhã e abro o convite aos nobres vereadores de ir em conta do secretário de saúde, conversar e, automaticamente, ir conversar também com o chefe da Sexta Regional de Saúde, hoje o Júnior, que está nesta pasta, e tentar articular. Porque, Juliana, existe todo um trabalho em cima disso. E, quando eu relato isso, eu posso dizer a você, porque eu já trabalhei dentro da Sexta Regional de Saúde, e eu trabalhei na pasta que cuidava de todos os secretários municipais de saúde dos nove municípios que competem a esta Sexta Regional. E é deliberativo esse assunto e discutido em pauta. Então, nada mais justo de poder levar esse assunto ao secretário de Saúde municipal e também pensar não só em não da Vitória, mas buscar alternativas para que a gente possa atender os municípios ao redor. Porque, daqui a pouco, nós vamos ter em não da Vitória uma CISVALE, que vai ser uma referência no Estado do Paraná e que nós possamos, além desse assunto teu, trazer essa realidade dentro da CISVALE. E aí, ir de encontro com a vereadora, como ela colocou, como a fala do vereador Godoy, e tentar juntos. A saúde, ela nunca vai conseguir ser 100%, mas ela pode, sim, ser 99,8%, porque, quando se tem pessoas competentes que saibam fazer a diferença, a coisa acontece. E essa gestão, eu tenho certeza, podem acontecer falhas, mas estão tentando lutar para melhorar cada dia mais a saúde da nossa cidade. E eu me coloco à sua disposição e à disposição dessas pessoas que, hoje, estão passando por essa situação. Vereador, se você puder me dar só uma partezinha para eu lembrar uma coisa. Pode falar, senhora vereadora. Obrigada. Nós, aqui nessa Câmara, na primeira legislatura, demos um valor para um aporte para reduzir algumas filas da saúde. E eu até sugiro que, se fosse possível, nós fazermos agora e conversar com a secretaria em estilo mutirão, fora da hora, para nós conseguirmos dar uma amenizada, porque, igual foi falado, tem filas de muitos anos. É, com certeza, nova vereadora. E a gente precisa, além disso, eu sempre digo que o político está para levar os anseios e as reclamações e os problemas. E, quando se tem secretários competentes, assim como esse secretário, porque é técnico, e também, em volta dele, tem pessoas técnicas, a gente pode deixar para que eles façam esse serviço. Porque são pessoas técnicas, elas sabem fazer. E nós estamos aqui para quê? Para colocar essa situação sua e buscar meios, alternativas, verbas, se for preciso, e agora esses deputados federais eleitos, deputados estaduais eleitos, e tentar juntos melhorar essa situação. E eu me coloco aqui, eu tenho certeza que essa casa também, de poder ir em busca desse anseio e trabalhar sempre em prol da população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.